Eu tive a ocasião de, respondendo aos Jornalistas Estrangeiros, referir como o Primeiro-Ministro tinha muito a ver com o PST Profundo, que é um PST de base rural urbana e foi assim a raiz do PST, ao contrário de outros partidos, como o Partido Socialista, que era metropolitano, urbano, urbano. Depois, é verdade, que para conhecer bem, aliás falava-se de um exemplo concreto de decisões que ele tinha tomado, que é a inovação, a imaginação e o inesperado, o efeito de surpresa. Estava-se a falar da lista europeia e esse é um aspecto fundamental. E outro aspecto fundamental é o qual se pode subestimar a sua capacidade de imaginação e de criatividade e, portanto, é um estilo diferente, muito diferente do estilo do Primeiro-Ministro anterior. É um estilo que está a surpreender, vai surpreender e, por isso, eu disse que as pessoas, há um lado imprevisível nele que tem a ver com essa imaginação, é verdade. Sobre a Procuradora-Geral da República, o Sr. Presidente terá dito que Lucília Gago foi maquiavélica? O quê? Que Lucília Gago terá sido maquiavélica? Não, nunca disse isso. Foi muito cuidadoso no que disse nesse particular, não falando das características pessoais, nem devia falar, da Procuradora-Geral da República. E confirma que cortou relações com o seu filho por causa do caso das gêmeas? Como se lembram, eu já respondi a isso duas vezes, pelo menos, no dia 24 de dezembro, quando me perguntaram o que é que justificava de inaceitável eventual comportamento do meu filho de Nuno, a minha reação. E eu expliquei, ter tomado iniciativas que devia ter comunicado em devido tempo, previamente ao pai, não tanto enquanto pai, mas enquanto Presidente da República Portuguesa. Agora, posso somar o facto de ter decorrido mais seis meses ou cinco meses sem qualquer explicação sobre a matéria. Isso significa que, verdadeiramente, quando me perguntaram no outro dia se eu tinha falado ou se falava com ele, eu disse, não, não falo. E percebi que tinham percebido que era, não falava sobre o caso das gêmeas. Não, não falo em geral, não falo, ponto. Mas não se sente mágoa, Sr. Presidente? Muita. E se sente muita mágoa, pessoal, mas não fui o determinante dessa mágoa.